Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os estudantes já podem conferir o resultado da segunda edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Para este segundo semestre, são quase 52 mil vagas em 63 instituições de ensino superior. A matrícula para quem conseguiu entrar na faculdade deve ser feita entre os dias 9 e 13 de junho. E quem não conseguiu ainda tem chance. Pela lista de espera do SISU, as inscrições já começam hoje e vão até 19 de junho. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o presidente Michel Temer falou sobre a liberação de crédito para 70 mil famílias de pequenos agricultores e assentados da reforma agrária. Você que está me ouvindo, é bom saber disso. Eu assinei um decreto que facilita o acesso ao crédito de instalação, que é aquele primeiro incentivo para que os assentados se estabeleçam na terra. Vamos investir inicialmente 266 milhões de reais neste primeiro momento, o que vai beneficiar, também no primeiro momento, 70 mil famílias. Famílias. As políticas, acabamos de anunciar, mostram o quanto é firme o compromisso do governo com a agricultura familiar. E o presidente Michel Temer também falou sobre o apoio à agricultura familiar por meio da liberação de crédito para a próxima safra. Os dados estatísticos revelam que quase 60% dos alimentos que vêm na mesa do brasileiro vêm da agricultura familiar. Não foi sem razão que nós liberamos 30 bilhões de reais para os pequenos agricultores, tomem crédito, desenvolvam a sua produção, portanto, gerem emprego e estimulem a economia do nosso Brasil. A agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos que consumimos. Para manter e aumentar essa produção, pequenos agricultores contam com assistência técnica, a ATER, um serviço de educação no campo. Neste ano, 128 mil famílias serão beneficiadas, de acordo com o novo Plano Safra da Agricultura Familiar. Nesses três hectares de terra, trabalho é o que não falta. Seu Carlos planta frutas, hortaliças e ainda tem criação de pequenos animais, como aves, peixes e porcos. Teve um tempo que o agricultor passou muitas dificuldades para escoar a produção. O carro velho sempre estragava, recorria ao frete e pagava caro. No ano passado, conseguiu financiar esta caminhonete e tudo mudou. E tudo foi graças ao Plano Safra, que este ano vai colocar à disposição da agricultura familiar 30 bilhões de reais. Os juros cobrados vão ser os mesmos do ano passado, de 2,5% a 5,5%. Um seguro agrícola com cobertura de até 80% também está previsto. O Plano Safra prevê ainda o cadastramento dos agricultores familiares em todo o país. O governo quer também ampliar o acesso dos pequenos produtores à tecnologia. A intenção é aumentar a produtividade e melhorar a renda no meio rural. Várias ações vão ser desenvolvidas por meio da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Estão previstas 128 mil famílias, incluindo 10 mil famílias de agricultores familiares urbanos e periurbanos. Agricultores aperfeiçoam o trabalho participando de cursos, recebendo orientações e conhecendo novos sistemas de produção. E ganham ainda apoio em linhas de crédito para compra de maquinários e equipamentos rurais. Às vezes o agricultor não tem esse dinheiro de investimento no início da safra. Então ele precisa desse incentivo, desse dinheiro para ele poder investir, custear o que ele vai plantar, o que ele vai criar, a atividade dele, para que depois com o retorno ele possa pagar as parcelas desse crédito. A agricultura familiar é responsável por mais de 70% dos alimentos na mesa do brasileiro. E é lá no campo que seu Carlos comemora com o novo Plano Safra. Já estou começando, já estou com cinco funcionários, estou querendo aumentar mais, drobar agora. Então, quer dizer, vai ser na faixa de 10 empregos garantidos. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, participou hoje de um encontro com investidores para mostrar que a empresa está cada vez mais focada em transparência e responsabilidade. Ele adiantou ainda que nos próximos meses devem ser anunciadas 30 oportunidades de parcerias com o setor privado. Foi o primeiro encontro com investidores realizado pela Petrobras após a mudança da direção da empresa há pouco mais de um ano. O presidente da estatal, Pedro Parente, fez um balanço das ações realizadas para estabilizar a companhia após as turbulências dos últimos anos. Foram mudanças no modelo de gestão, com fortalecimento da governança, o fim do monopólio de exploração do pré-sal e da obrigatoriedade do uso de conteúdo nacional na produção de equipamentos, além da retomada dos leilões de novos campos de exploração do petróleo. Também foi anunciado que a Petrobras se tornou a primeira estatal a fazer um pedido para a entrada no sistema de avaliação de governança de estatais da B3, a Bolsa de São Paulo, um certificado de qualidade em gestão que pode ajudar a atrair mais investimentos para a empresa. Uma descrição clara de como é o nosso posicionamento em relação ao interesse público. Enfim, é melhorar substancialmente a transparência da empresa para o público, para os diversos públicos interessados e ter isso tudo implementado e muitas vezes estatutarizado. Dentro do plano de desinvestimentos, que é a venda de ativos da companhia, Pedro Parente afirmou que um pacote de empresas e negócios que serão vendidos pela Petrobras será apresentado ainda este ano. Nós queremos investir menos recursos financeiros, mantendo ou se possível ampliando o resultado da aplicação desses recursos financeiros. Isto tem sido possível pelos ganhos de produtividade que nós temos alcançado. A gente espera nos próximos meses estar anunciando um conjunto de ativos para parcerias e desinvestimentos e entendo que o Passadena estará entre eles. Para os investidores, a retomada de encontros como este é mais uma prova do profissionalismo dessa direção da Petrobras e uma amostra do comprometimento da companhia com a transparência e o mercado. Essa retomada dos encontros, eu acho que é mais do que necessário e estava fazendo falta. Eu acho que o mercado aguardava essa comunicação aberta e especialmente nesse momento em que essa administração com muita eficiência está começando a mostrar já algum resultado. Um novo debate sobre a reforma da Previdência será realizado agora à noite em São Paulo. O repórter José Luiz Filho, que nós acabamos de ver na reportagem anterior, vai acompanhar o evento e explica o que está em pauta. O debate sobre a reforma da Previdência organizado pela rádio CBN será aqui, neste teatro, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo. O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, é um dos convidados. Ele vai defender a necessidade da reforma para que o governo consiga estabilizar o déficit da Previdência, que este ano deve chegar a R$ 184 bilhões e, assim, possa manter o pagamento das aposentadorias de quem já recebe o benefício e dos trabalhadores da ativa que vão se aposentar no futuro. A proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência está em análise na Comissão Especial da Reforma, na Câmara Federal, e o relator acredita que o texto deva ser votado até o fim deste mês. Inicialmente, a proposta previa, entre outras mudanças, idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e também para as mulheres, e o tempo de contribuição era de 49 anos. O texto enviado pelo governo ao Congresso passou por alguns ajustes. A idade mínima foi mantida para os homens e reduzida para 62 anos no caso das mulheres. Já o tempo de contribuição proposto agora é de 40 anos. A reforma da Previdência é um assunto muito importante para todos os brasileiros, por isso vem sendo discutido ao máximo com a sociedade e nós vamos acompanhar dentro de instantes mais um debate sobre a reforma. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Previdência